E aí pessoal, tudo bem? Vamos falar de um assunto extremamente importante que é a toxoplasmose. A toxoplasmose é essa protozoose causada pelo protozoário toxoplasma gondi. Vamos lá então falar do ciclo da toxoplasmose e ao final dessa aula vamos fazer dois exercícios para aplicar o conhecimento obtido nessa aula sobre esta importante doença, mais uma vez toxoplasmose. Então nós começamos avaliando o ciclo da toxoplasmose. Por exemplo, nós temos aqui o primeiro indivíduo que é esse gatinho tão bonitinho que é um hospedeiro. Ele é um hospedeiro definitivo. Sempre é importante saber que o hospedeiro definitivo é aquele indivíduo que abriga a fase sexuada do parasita. Então, neste caso, nós temos ele, felino, como hospedeiro definitivo e nós somos hospedeiros intermediários. Nós abrigamos a reprodução assexuada deste parasita. Outros animais, como ratos, coelhos, galinhas, porcos, ovelhas, também são chamados de hospedeiros intermediários, beleza? Primeiro ponto. Como que um gato se contaminou com essa doença? Porque o gato não é o causador da doença, o causador é o protozoário toxoplasma gondi. Ele é um hospedeiro. Bom, ele teve contato a partir do seu hábito de carnivorismo, se alimentar de animais, de carne, esses animais apresentavam no corpo, como um rato, por exemplo, apresentava o oocisto esporulado. O oocisto esporulado que veio de um outro gato contaminado. Esse gato, ao defecar no solo, na água, sobre alimentos, contaminou o meio. Bem, este gato contaminou o meio com os oocistos imaturos. Estes oocistos imaturos logo se transformaram em oocistos esporulados. E aí contaminou o meio. Bem, então este ratinho entrou em contato com este oocisto esporulado e formou no corpo dele, do rato, este hospedeiro intermediário, o chamado, a forma denominada, tecidual, ou também denominada bradizoíto. Bradizoíto, ok? Quando o gatinho come este animal infectado, ele se torna o hospedeiro definitivo da doença. E no corpo dele há a reprodução sexuada. O que vai acontecer? Ao eliminar as suas fezes, pode ser urina ou então fezes de um modo geral, ele vai eliminar novamente os oocistos imaturos que logo se transformam em oocistos esporulados. É dessa forma que esse gato se contaminou devido ao seu hábito de ser um carnívoro. Não somente gatos são hospedeiros definitivos, como felinos de um modo geral. Felinos, ok? Muito bem. Partindo do princípio que há no meio oocisto esporulado. Eu vou lá e vou comer um alimento. Este alimento, ou tomar água contaminada com esse oocisto. Então, vou lá, pego uma maçã, eu não lavo a maçã e logo vou comer. Então, vou entrar em contato com o oocisto esporulado, como o rato fez, como a ovelha, como o cão, como outro animal de sangue quente, o homeotérmico fez, e se tornou um chamado hospedeiro intermediário. Eu, ao comer esse alimento com o oocisto esporulado, me tornei também um, olha só, hospedeiro intermediário, abrigando a fase assexuada. No meu corpo, eu vou ter febre, eu vou ter problemas visuais, que pode ser cegueira parcial, cegueira total. Eu vou ter várias manifestações, encefalites, por exemplo, que vão me levar a um diagnóstico primário da doença, que depois preciso fazer um exame de fundo de olho para ver se eu tenho alguma lesão lá na minha retina, por exemplo, ok? Então tá, esse é o primeiro ponto. Eu me contaminei me alimentando com alimento água ou alimento contaminado com o oocisto esporulado. Primeiro ponto. O segundo ponto é eu comer um alimento como carne e de um outro hospedeiro intermediário que já tinha se contaminado, ele, com oocisto esporulado, como porco, por exemplo. Eu comi a carne do porco. Lá nos tecidos deste animal ou desta ave, desde que eu esteja consumindo a carne crua ou mal passada, tinha aquela forma denominada bradizoíto. Eu comi aquilo e também me infectei com a doença. Então eu já tenho duas maneiras de me infectar. Comendo alimento ou bebendo água, contaminados com o oocisto esporulado, ou ingerindo alimentos cárnios, cruz ou mal passados, salame, embutidos de modo geral, ou carne mal passada, desde que contaminado com esta forma chamada bradizoítos. Duas maneiras de infecção. A minha terceira maneira é essa aqui. Eu agora sou um feto. A minha mãe, na décima semana de gestação, comeu um alimento contaminado, tipo carne mal passada, contaminada com bradizoíto, ou teve contato com o oocisto esporulado, lá na décima semana de gestação. Eu sou o feto. Nesta forma ou desta maneira, eu feto me contamino através da forma congênita ou vertical, que é transplacentária. Então, nós temos três maneiras de infecção, por enquanto, ditas. Oocisto esporulado, alimentação, comendo a carne com o chamado bradizoíto, ou a forma vertical. A mulher se infecta lá pela décima semana de gestação, pega o bradizoíto, transforma o bradizoíto em taquizoítos. Taquizoítos, aqui está, taquizoítos. E esta forma vertical transmite o taquizoíto para o feto, que leva ele ao aborto, muito provavelmente, a hidrocefalia, a microcefalia, a má formações ou malformações congênitas, cegueira parcial, cegueira total, ou seja, muito grave. Três maneiras de infecção. Mas eu cito mais duas. A transfusão sanguínea também é uma maneira de infecção. E a próxima, a quinta maneira, seria transplantes de órgãos, que não é muito comum, mas também é possível que aconteça. Outra coisa que eu quero falar para você, em relação ao protozoário toxoplasma gondi, é que ele não sobrevive ao dessecamento, à falta de água, à escassez, no meio bastante seco não sobrevive, não sobrevive ao congelamento e nem ao cozimento. Mas ele sobrevive, isso é importante, a uma temperatura de 4 graus positivos, 4 graus Celsius positivos. Ele sobrevive. Ok? Muito bem. Então, vamos passar para um resumo da nossa aula. Aqui está este resumo. Resumo da doença toxoplasmose. Vamos fazer isso para você confirmar os conceitos obtidos. Quem é o hospedeiro definitivo da doença? São os felinos. Reprodução? Sexuada. Quem é o hospedeiro intermediário? O homem. Nós somos hospedeiros intermediários e outros animais de sangue quente, homeotérmicos, com aves, porcos, ovelhas, cabras, enfim. Os felinos não, porque eles são HD. Formas de contágio? Vamos lá. Primeiro, a ingestão de alimentos contaminados ou água com os cistos esporulados. Segundo, a ingestão de carnes mal cozidas ou cruas, contaminadas com a forma bradizoíto. Terceiro, a transfusão sanguínea, importante lembrar. Quarto, transplantes de órgãos. Quinta, a transplacentária, décima semana de gestação, também denominada via vertical. Beleza? Muito bem. Vamos agora a uma outra observação que eu faço para vocês. Vamos lá. Canal Biologia Meaprova, ajudando você a confirmar conceitos da matéria. Vamos lá. O cisto esporulado sobrevive sob temperatura de 4 graus. Ok? No exame pré-natal, atentos a esse detalhe, a ausência do anticorpo IgM e a presença do IgG indicam que a mãe está imunizada e o feto não corre risco de contrair a doença. Se você tem a ausência do IgM e a presença do IgG, mulher grávida, então não tem problemas porque ela foi imunizada. Ok? Se liga aí. Muito bem. Vamos lá. agora aquela historinha de aplicando conhecimento no canal. Duas questões para a gente começar a resolver. Vamos ler a primeira? Vamos lá. A toxoplasmose, parasitose causada pelo toxoplasma bonde e também conhecida como a doença do gato, pode ser assintomática ou causar lesões na retina que podem evoluir para a cegueira, além de graves problemas no miocárdio, que é o músculo cardíaco, fígado e outros músculos. Pode ser adquirida ou transmitida congenitamente, aquela história da via vertical, o que acarreta abortos ou nascimentos de fetos mal formados. O protozoário, parasita causador dessa doença, pode infectar a maioria dos animais de sangue quente, os homeotérmicos, como bois, porcos, carneiros, cabras, gatos e as. Os gatos aqui são HD e todos os outros são HI. Estima-se que a toxoplasmose ocorre em pelo menos um terço da população humana mundial. Olha só, muito alta essa incidência. Principalmente em locais quentes, úmidos, com condições sanitárias desfavoráveis, devido ao efeito favorecedor dessas condições ambientais na maturação dos oocistos, os ovos, depositados no solo pelos animais contaminados, os HD, os felinos, conforme o ciclo de vida do parasita esquematizado a seguir. Então, vamos subir um pouquinho e vamos ver como é que está o ciclo aqui. Nós citamos aqui o taquizoíto, o felino, os felinos que são os HD, olha só os felinos, nós que somos os HI, aqui os outros, hospedeiros intermediários, aqui citamos também os transplantes de órgãos e também a transfusão sanguínea como vias de contágio. E vamos agora, vamos ver as assertivas dessa questão. Aí está. Sobre essa doença, um estudante fez as seguintes afirmativas, ou fez as afirmativas seguintes. Primeira, o agente etiológico da toxoplasmose é o gato, o agente etiológico é o causador, é o toxoplasma gonde e não o gato, ok? Número 2, o agente transmissor da toxoplasmose é o protozoário toxoplasma gonde, não, o toxoplasma gonde é o agente etiológico, o causador, ok? O transmissor é o gato, então, tiramos aqui errada também. Terceira, a toxoplasmose pode ser evitada não se comendo carne mal passada. É verdade, se você não comer carne mal passada, você evita um problema, então essa assertiva é uma assertiva correta. Próxima assertiva, número 4, a falta de saneamento favorece a penetração das larvas do toxoplasma através da pele dos animais de sangue quente. Não tem larva nesse círculo, ok? E não entra através da pele, vamos falar assim, não tem essa relação. Então, alternativa errada é correta afirmar o que se afirma apenas em 3, então é a letra B de Brasil. Olha que interessante isso. Vamos agora a mais uma questão. E aí, a gente consegue certamente definir algumas coisas dessa matéria e você vai dizer ah, professor, obrigado, o canal está me ajudando e é isso que interessa para nós nesse momento. Leia o texto a seguir, vamos lá. A toxoplasmose é uma doença causada pelo protozoário toxoplasma gonde e é particularmente perigosa para crianças na fase fetal. O parasita é capaz de invadir naturalmente qualquer organismo animal homeotermo no qual se multiplica em ciclo assexuados, pedeiros intermediários. Além deste, o ciclo gametogônico que ocorre em felinos e processa-se nas células do intestino sendo o parasita eliminado juntamente com as fezes do animal. É um parasita estrito do interior celular, então ele é intracelular, que após várias divisões invade novas células, inclusive aquelas de defesa, glóbulos brancos, por exemplo, que são móveis e levam o parasita em seu interior para os gânglios linfáticos, com consequente disseminação em todo o organismo do hospedeiro. Com a introdução do protozoário, tem início os fenômenos imunológicos, que se traduzem primeiro pelo aparecimento de anticorpos circulantes do tipo IgM, anticorpos do tipo IgM, vamos só melhorar aqui a minha tela para ficar melhor, opa, agora vai dar certo, anticorpos do tipo IgM são imunoglobulinas do tipo M, constituindo a chamada imunidade imediata. Posteriormente, com a cura da doença, tais anticorpos são substituídos por anticorpos denominados IgG. Primeiramente, então, IgM e com a cura da doença aparece o outro anticorpo chamado IgG. O tratamento consiste no uso de medicamentos específicos, dentre os quais alguns tipos de corticoides. Vamos subir um pouquinho a nossa tela para que a questão possa aparecer na íntegra, para a gente poder fazer a leitura dela. Então, aí está. Tomando como base o texto que você acabou de ler, se acompanhou comigo, analise as seguintes afirmativas. Primeira, o protozoário apresenta pouca especificidade de hospedeiros e a possibilidade de localizar-se em vários órgãos dos mesmos. Bem, como eu citei cabras, ovelhas, porcos, galinhas, ratos, enfim, gatos, que são hospedeiros definitivos e todos os outros intermediários, isso não é pouca especificidade, né? Pouca especificidade é aquele tipo de doença, no caso protozoário, por exemplo, que teria só um ou dois hospedeiros. Esses são vários hospedeiros e muitos deles hospedeiros intermediários. Então, o protozoário apresenta pouca especificidade de hospedeiros, pouca especificidade de hospedeiros e a possibilidade de localizar-se em vários órgãos dos mesmos. Então, tá, ele tem essa possibilidade, né? Pouca especificidade, mas, tá, se a gente fosse comparar, né? Se a gente fosse pensar pelo ponto de vista, ah, são hospedeiros de sangue quente, tá, se eu tirar cabras, porcos, galinhas e ratos, todos eles são homeotérmicos, as aves também são homeotérmicos. Então, se eu tivesse, olha, são hospedeiros invertebrados e vertebrados, até poderia dizer que essa alternativa fosse errada, ok? Mas, enfim, vamos, por enquanto, deixar essa questão em aberto, tá? Tu sabe que todos eles são homeotérmicos, muitos deles são HI e somente um deles é HD, que são os felinos. Então, a gente leva em conta isso por enquanto, tá? Número 2, no exame pré-natal, a ausência de imunoglobulinas do tipo M e a presença de IgG indicam que a mãe está imunizada. Por quê? Porque o IgG é aquele que tu produz quando você já adquiriu imunidade, ok? O que o feto não corre risco de contrair a doença? Essa alternativa, nós podemos já marcar de cara como correta. Primeira, deixamos um pouquinho em stand-by. Próxima, o parasita multiplica-se tanto no soro sanguíneo como no lume intestinal do animal. Não, ele se multiplica somente dentro das células, não fora da célula. O lume intestinal seria a parte dentro do intestino. ali não acontece a multiplicação do parasita, só a sua eliminação. Então, essa alternativa já podemos marcar como errada. Número 4, a proflaxia, que é a prevenção da doença, é feita através do uso de corticoides e da eliminação de roedores e insetos que possam estar contaminados. A prevenção da doença é feita através do uso de corticoides. Não, tu não tem que tomar corticoide para você prevenir de ter a doença. Então, essa também é uma alternativa facilmente de a gente eliminar. Quinta, a reprodução sexuada do protozoário que ocorre em felinos possibilita a contaminação através das fezes de gatos domésticos infectados. Essa alternativa facilmente é correta. Ok? Muito bem. Então, nós marcamos a 5 por enquanto e marcamos a 2 e agora leio de novo a 1 para a gente determinar sim ou não nessa alternativa. O protozoário apresenta pouca especificidade. Então, tu sabe que os hospedeiros definitivos são somente os felinos. Então, isso nos ajuda nos dar um alento nessa questão pelo menos no aspecto HD que é só 1. Então, é pouca especificidade. Se eu estivesse pensando lá nos hospedeiros, por exemplo, hospedeiros intermediários, tu tem cabras, porcos, ratos, galinhas, mas todos eles são animais dentro de um grupo chamado grupo dos homeotérmicos. Tá, eu sei que fica um pouco estranho, mas essa alternativa, ela é uma alternativa aceita, ela é correta. Ok? Muito bem. Outra coisa que a gente tem que ler no final da questão é assim, é a possibilidade de localizar-se em vários órgãos dos mesmos. Você vai encontrar em vários músculos, miocárdinos, gânglios, outros tipos de músculos, por exemplo. Então, nós temos aqui o número 1, o 2 e o 4, e o 5, 1, 2 e 5, 1, 2 e 5, a alternativa é a alternativa C de Canadá. Muito bem, pessoal. Falamos para vocês da toxoplasmose. Muita informação. Eu peço que você assista mais uma vez esse vídeo, vá fazendo as paradas para você conceituar, afirmar essas informações, faça mais exercícios sobre esse conteúdo, porque é um conteúdo bastante importante e certamente você irá encontrar isso na prova do Enem ou nos vestibulares ao longo do tempo. Beleza? Muito obrigado mais uma vez, um abraço do professor Rodrigo do canal Biologia Meia Prova e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau!